Bom, nesse fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro chamou de louvável o projeto de lei de autoria do senador Lazer Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, que endurece a lei que tipifica o conceito de terrorismo e regulamenta a atuação de combate do poder público. O comentário foi feito em meio às ações de criminosos no Ceará. Para falar mais sobre isso, convidamos o senador Lazer Martins, que participa do Jornal da Manhã. Senador, bom dia, obrigado pela atenção de sempre. Bom dia, Tiago, bom dia, Marco Antônio Vila, ouvinte da Jovem Pan. Pois o que está acontecendo no Ceará facilita, recomenda, é uma circunstância que proporciona um apressamento a esse projeto de lei 272, de minha autoria, ainda de 2016. Porque, resumindo a situação, em 2016 nós aprovamos e a presidente Dilma sancionou a lei anti-terrorismo no Brasil. Só que ela vetou vários artigos e, com isso, tornou a lei praticamente inóqua. E aí, logo em seguida, eu entrei com esse projeto de lei, restabelecendo artigos como esse aqui, que é o parágrafo que assumiu a condição de parágrafo primeiro do artigo segundo. Incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado com o objetivo de forçar a autoridade pública a praticar ato, a abster-se de praticar ou a tolerar que se pratique ou ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral. Isso é, causar pânico, causar terror social. Esse é o objetivo. E depois tem uma série de outros artigos. Eu estava ouvindo o programa de vocês, como faço seguidamente, eu vi a ouvi-la falando que tem que ir para a penitenciária federal. É o que também consta na minha proposta. Então, esta, em resumo, é a situação. Senador, bom dia, Marco Antônio Vila. Senador, acho que o seu projeto de senhor é extremamente importante. E eu queria que o senhor respondesse uma questão que certamente já perguntaram, que vão falar muito agora, que o projeto de senhor quer, entre aspas, criminalizar os movimentos sociais. É isso, senador? É, exatamente. É restabelecer um artigo que era mais ou menos assim, que estava na lei. Mas a ex-presidente Dilma vetou. É sob o argumento de que isto poderia inibir os movimentos sociais. Ora, Vila, Tiago, ouvintes. É evidente que um movimento de protesto, uma passeata, não tem nada a ver com atos de destruição. É isso que estamos vendo. O que está acontecendo no Ceará é, tipicamente, o que se enquadra nessa situação. O que eles querem lá? Eles querem que se revogue aquelas medidas fáceis de liberalidade dentro das penitenciárias. Então, é uma queda de braço entre os bandidos e a autoridade. Sim. Deixa eu... O trâmite desse projeto do senhor, como é que está? Olha, Vila, está na seguinte situação. Já deveria ter sido votado. Nós tivemos várias sessões na Comissão de Constituição e Justiça em outubro e novembro. Mas, em determinado momento, um grupo de senadores liderados pelo Lindbergh, pela Lídice da Mata, pela Graziotin, contestaram e pediram uma audiência pública. Nós realizamos a audiência pública. E no dia 20 de novembro, nós deveríamos ter votado na comissão. Mas aí, depois de vários outros temas de debate, quando chegou a hora da votação, inúmeros senadores se retiraram da comissão, o que impediu por falta de quórum. Precisaria um mínimo de 17 senadores presentes. Então, por impossibilidade de quórum, não houve a votação na comissão, porque depois vai para o plenário. Mas agora, com a nova composição do Senado, tenho muita esperança e aí também esse incentivo do presidente Bolsonaro, que louvou o projeto. Eu acho que agora podemos fazer andar a partir de fevereiro, março. O senhor pode também ter algum encontro com o ministério de humor para incrementar o projeto, para alinhar ainda mais do que pensa o governo? É uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso ainda, mas é uma boa ideia. Até porque nunca falei pessoalmente com o Sérgio Moro e acho que tenho aí também uma boa justificativa para esse encontro. Até vou pedir a marcação de uma audiência com ele para os primeiros dias de fevereiro. Porque eu acho que teremos todo o incentivo. Vai depender muito agora de como vai se comportar essa nova composição. Nós estamos recebendo aí inúmeros senadores novos e eu tenho a impressão de que estarão em acordo, estarão nessa mesma linha de combater isso, que não é vandalismo. Vandalismo já é crime. Agora, isso aqui é terrorismo puro. E aí o agravamento das penas, que é uma proposta também do projeto. É, justamente sobre isso, senador, só para explicar quem nos assiste, quem nos ouve. No caso de alguém... Vamos pegar um episódio para separar o que é movimento social, democrático, manifestação hordeira, de uma ação de ataque à propriedade pública, privada, tem risco à propriedade, que seria uma ação terrorista, creio. Então vamos tentar explicar e o senhor, por favor, nos diz. Por exemplo, aqui em São Paulo, inúmeras vezes o MTST, liderado por um cidadão chamado Guilherme Boulos, que foi candidato, inclusive, a presidente, teve uma votação ínfima, ele invadiu os prédios públicos. Algumas vezes com rojões, atirando rojões, quebrando vidraças, destruindo o patrimônio público. Fez em Brasília isso, num dia tenebroso da história de Brasília, há pouco tempo atrás, também fez isso. Nesse caso, eles seriam em curso, nessa lei, caso seja aprovada, que o senhor apresentou, nessa lei antiterrorismo, né? Exatamente. Tem que ter esses requisitos. Tem que, primeiro, provocar o terror social. É a expressão que está contida no projeto. Em segundo lugar, a destruição. E depois, o sentido, o sentido ideológico. O sentido de pressionar autoridades. Tem que ter um objetivo expresso nesse sentido que você está dizendo, que vai além do movimento social. Isso está previsto. Eu digo, por exemplo, agora peguei aqui o projeto. Letra B, do mesmo artigo. Interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados, com motivação política ou ideológica, com o fim de desorientar, desembarassar, dificultar ou obstar o seu funcionamento. E no artigo 3º acrescenta o parágrafo para punir quem também dá abrigo à pessoa que sabe e tenha praticado crime de terrorismo, isentando de pena e ascendente ou descendente em primeiro grau, cônjuge, companheiro estável ou irmão do terrorismo. E por aí vai. Então, tem esse conteúdo também. É um conteúdo ideológico. É uma coisa calculada em busca de um benefício ideológico, partidário, político, é nesta linha. Senador Lazer Martins, mais uma vez obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Boa semana, bom trabalho, até a próxima. Mais uma vez, um prazer participar da proclamação da Jovem Pan, tão tradicional, num jornalismo de primeiríssima qualidade. Um abraço a todos. Obrigado.